Caros adeptos do Benfica, é uma honra poder compartilhar com vocês uma notícia que acabou de sair. De acordo com o portal italiano Tutto Mercato Web, o Benfica demonstrou interesse na contratação do jovem médio ofensivo Giannis Constantilias. Há rumores de que o clube pode oferecer uma proposta de 25 milhões de euros, além do passe de Tiago Dantas, atualmente emprestado ao clube grego, para convencer o palco salónico a libertar o jogador de 20 anos. Além disso, o clube também estaria de olho em Constantinos Coliarakis, defesa central de 19 anos que tem-se destacado no mesmo clube. Segundo a publicação, Constantilias tem sido cobiçado por outros clubes, como AC Milan, Sevilha e Salzburgo, tendo registrado 22 jogos, 1 gol e 6 assistências nesta temporada. No entanto, é importante destacar que, até o momento, não há nenhuma proposta oficial pelos jogadores. Por isso, se você quer ficar sempre atualizado sobre as notícias do clube, inscreva-se agora mesmo para receber as nossas informações em primeira mão. E não se esqueça de deixar o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Por fim, assista ao vídeo que está na sua tela e compartilhe essa notícia com outros adeptos. Obrigado pela sua atenção.